Um grave acidente foi registrado na RO-010. De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 21 horas. O veículo Corolla, que seguia para Rolim de Moura, acabou capotando após desviar de um veículo que entrou repetidamente na rodovia. De acordo com informações, o condutor do veículo Corolla seguia sentido Cacual para Rolim de Moura. Ao chegar no local do acidente, foi surpreendido por um veículo, que saiu de um carreador de um sítio. O condutor do Corolla perdeu o controle da direção, vindo a capotar várias vezes, vindo inclusive a estourar a cerca da propriedade e parando aproximadamente 50 metros do local. O veículo ficou totalmente destruído e por um milagre os ocupantes se salvaram. O condutor acabou tendo fraturas em um dos braços e ambos socorridos até o hospital. As demais são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV.